Música Romance do Graciliano Ramos Vidas Secas A vida na fazenda se tornara difícil Sim, a vitória benzeia-se tremendo Manejava o rosário Mexia os beiços rezando rezas desesperadas Encolhido no banco do copiar Fabiano espiava a catinga amarela Onde as folhas secas se pulverizavam Trituradas pelos redemoinhos E os garranchos se torciam, negros, torrados No céu azul, as últimas arribações tinham desaparecido Pouco a pouco, os bichos se finavam Devorados pelo carrapato E Fabiano resistia Pedindo a Deus um milagre Mas quando a fazenda se despovoou Viu que tudo estava perdido Combinou a viagem com a mulher Matou o bezerro morrinhento que possuíam Salgou a carne Largou-se com a família Sem se despedir do amo Não poderia nunca liquidar aquela dívida exagerada Só lhe restava jogar-se ao mundo Como negro fugido Saíram de madrugada Sim, a vitória meteu o braço pelo buraco da parede E fechou a porta da frente com a taramela Atravessaram o pátio Deixaram na escuridão o chiqueiro e o curral Vazios, de porteiras abertas O carro de bois que apodrecia Os juazeiros Ao passar junto às pedras Onde os meninos atiravam cobras mortas Sim, a vitória lembrou-se da cachorra baleia Chorou Mas estava invisível E ninguém percebeu o choro Desceram a ladeira Atravessaram o rio seco Tomaram rumo para o sul Com a fresca da madrugada Andaram bastante Em silêncio Quatro sombras no caminho estreito Coberto de seixos miúdos Os meninos à frente Conduzindo trouxas de roupa Sim, a vitória sob o baú de folha pintada E a cabaça de água Fabiano atrás De facão de rastro E faca de ponta A cuia pendurada por uma correia Amarrada ao cinturão O aió a tiracolo A espingarda de pederneira Num ombro O saco de matalotagem No outro Caminharam bem três léguas Antes que a barra do nascente aparecesse